Olá pessoal do Spinning, no vídeo de hoje, ou seja, na dica, vou-vos tentar explicar a maneira que eu acho mais rápida e segura de agarrar um robalo. Vou então tentar explicar aqui, nas imagens que vão ver a seguir, como é que eu costumo agarrar os robalos e principalmente a maneira que eu acho que é mais eficaz e segura. Como vão poder ver, a zona indicada para agarrar os robalos é junto às suas guelgas. Por trás da cabeça, vamos enfiar a mão lá sem qualquer problema e sem receio e vamos agarrar o robalo o mais rápido possível, como acabaram de ver. Como podem constatar, podemos lá ter a mão sem qualquer problema, eu tenho reparado que malta que se inicia, muitas vezes parece que não sabe como pegar no robalo, parece que tem um bocadinho medo de tocar no robalo, mas é assim, o robalo não morde, está bem? Nós temos de ser decididos a fazer este movimento e para termos sucesso em conseguir agarrá-lo, porque por muitas vezes, e como vão poder ver a seguir, se nós estivermos num sítio complicado, se nós não formos rápidos a tomar esta decisão de conseguir agarrar o robalo corretamente, muitas vezes podemos perder o robalo ali aos pés e podem ter a certeza que é uma desilusão enorme. Como acabaram de ver, eu estive aqui numa zona muito, muito difícil e o que é que eu fiz? Quando consegui pôr o peixe ligeiramente a seco, fui lá rapidamente, mão nas guelgas e peixe, neste caso, robalo para seco. Como estão a ver, aqui mais um belo exemplar, este aqui passava dos 5 quilinhos, malta, que é sempre um prazer e sempre um troféu. Vou-vos agora aqui dar mais algumas dicas. Como vão poder ver agora na imagem a seguir, por vezes o robalo quando fica fora d'água, mexe-se muito e nós facilmente, ou com o joelho, como acabaram de ver, ou com o pé, sem carregar muito, como é óbvio, podemos segurar um bocadinho o peixe e assim deitar-lhe a mão para ser mais fácil agarrá-lo. Outra situação que devemos ter muito cuidado, para não perder, às vezes, os peixes já cá fora, é evitar ao máximo ou nunca segurar diretamente na linha onde o peixe está preso, como é óbvio. Vou-vos mostrar aqui uma imagem em que estava lá outro pescador comigo, em que ele foi-me dar uma ajuda e, muito bem, ele não colocou nunca as mãos na linha. Como estão aqui a ver, o peixe está ali, ele está ali mesmo pertinho da linha, mas nunca puxou a linha para cima. E porquê? Porque se eu segurar na linha, diretamente, o que é que vai acontecer? Vai deixar de existir elasticidade, ou seja, o que é que faz aqui elasticidade quando o peixe está preso? É a ponteira da cana, certo? Se o peixe dá um esticão, a ponteira da cana vai fletir, certo? Porque os nossos fios não têm elasticidade, neste caso os multifilamentos, e se eu seguro diretamente no fio, além de poder cortar, o que é que vai acontecer? Se o robaldo dá uma pancada forte, pode soltar o anzol e fugir, e depois ficamos muito desiludidos, está bem? Por isso, nunca segurar no fio. A outra dica que eu vos vou dar, tem a ver com esta imagem que estão a ver, e com aquele circulozinho vermelho que ali está. Muito cuidado, eu disse que podíamos pôr a mão à vontade nas gueldas, mas aquela zonazinha ali, aquele bico que está ali assinalizado, Mas amigos, aquilo parece um x-ato. Se eu passo a mão ali naquela zona, sem ter uma luva, vou-me cortar ali e não é agradável como é óbvio. Ok? Por isso, espero que tenha ajudado aqui a malta, principalmente, menos experiente, e que possam, no futuro, agarrar com maior facilidade os robaldos que vão apanhar, de certeza. Um abraço a todos e bons lançamentos!